Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O desligamento da TV analógica na cidade de São Paulo e em mais 38 municípios da região metropolitana vai ocorrer às 23 horas e 59 minutos de hoje. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou da cerimônia de homologação do desligamento aqui em Brasília. Quanto mais nítida a imagem na tela da televisão, melhor, não é? Na TV digital, a imagem tem o dobro de definição e muito mais brilho. A ideia é que essa qualidade chegue a todos os brasileiros. A TV analógica vai ser totalmente substituída no país pela TV digital. A primeira cidade que teve o sinal analógico desligado foi Rio Verde, em Goiás, como piloto da operação, em março do ano passado. Em novembro, o sinal foi desligado em Brasília e cidades do entorno. Agora, o sinal analógico da TV aberta será totalmente desligado em São Paulo e em outros 38 municípios da região metropolitana. E com a chegada da TV digital, as transmissões da TV NBR passam a ser no canal 62.2, na capital paulista. A cerimônia de homologação da TV digital em São Paulo ocorreu em Brasília e teve a participação do ministro Gilberto Kassab. Existia muita expectativa em relação à cidade de São Paulo e à grande São Paulo. Até porque estamos falando de aproximadamente 7 milhões e meio de famílias que seriam atingidas por esse desligamento. E mais do que atingidas, eu diria beneficiadas, dando certo o desligamento. Hoje, nós temos plena convicção de que será um sucesso. Com a mudança, se o aparelho não for digital, será preciso instalar uma antena digital e um conversor. Beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família estão recebendo gratuitamente kits de antena e receptor para migrarem de sistema. A televisão brasileira é uma das melhores do mundo quanto a conteúdo, programação. E agora, com a qualidade da transmissão, isso se torna ainda mais rico. A próxima etapa do desligamento será em Goiânia e em mais 28 municípios de Goiás no dia 31 de maio. Eu acredito que não teremos problemas, até por conta da experiência adquirida em Rio Verde, Brasília e agora São Paulo. E dessa maneira, esperamos cumprir o cronograma estabelecido. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais 170 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida para este ano. O ministro destacou que, com as novas regras do programa, anunciadas no último dia 24, será possível entregar moradias em municípios com menos de 50 mil habitantes. O anúncio das novas unidades foi feito durante a entrega de 192 moradias do Minha Casa Minha Vida a famílias que moravam em áreas de risco em São Paulo. As unidades fazem parte do Residencial América do Sul e vão beneficiar 768 pessoas com renda mensal de até R$ 1.800. O presidente Michel Temer participou de um encontro com dirigentes da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. O presidente destacou a importância do setor que, de acordo com ele, sustentou a economia do país em momentos de crise. O Brasil espera colher uma safra recorde de grãos neste ano, acima de 221 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Além disso, nosso país ostenta o título de maior exportador de proteína animal do mundo. Para melhorar a logística e o escoamento de toda essa produção, os dirigentes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniram e entregaram documento com um conjunto de sugestões para o presidente Michel Temer. As estradas no Brasil concentram mais de 60% do transporte de carga, de acordo com o IBGE, e nessa conta entra boa parte da safra agrícola. É por isso que a CNA sugeriu ao governo a consolidação dos corredores logísticos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que servem também para descongestionar os portos do Sul e do Sudeste. A CNA também sugeriu que o transporte hidroviário seja encarado como uma alternativa concreta. O presidente Michel Temer se comprometeu a estudar as sugestões apresentadas, também falou sobre a recuperação de mercados como a União Europeia para a carne brasileira depois da operação carne fraca, que apura irregularidades na concessão de licenças para a produção e venda do produto. O ministro Laira Marge acabou de me dizer que terá novas conversações agora, durante essa semana e semana que vem. Técnicos virão para cá para fazer também, naturalmente, um exame, uma inspeção. Mas veja que em pouquíssimo tempo, vários países que iriam eventualmente embargar, não o fizeram, né? E, portanto, revelando a rigidez da carne brasileira. Foi assinado agora há pouco, no Palácio do Planalto, o Decreto de Revisão do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, documento que rege a agroindústria brasileira. A revisão traz inovações como uma atenção à sustentabilidade e ao bem-estar animal. Durante o evento, o presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de desburocratizar o governo, como, por exemplo, esse decreto. O decreto que hoje nós assinamos é parte de um esforço que significa uma fiscalização também rigorosa, foi o que eu entendi, não é? E também uma desburocratização deste setor. Embora nós tenhamos, foram anunciadas aqui, penas mais duras para infrações no processamento dos produtos de origem animal, também teremos mais transparência e objetividade nessa fiscalização. Portanto, os consumidores de alimentos, além daquela inspeção que já se faz rotineiramente e que dá absoluta tranquilidade para o consumidor brasileiro e para o estrangeiro, com isto aumenta ainda mais esta garantia. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lembrou que o desafio agora, após a operação Carne Fraca da Polícia Federal, é reconquistar o mercado, especialmente o externo. Vamos fazer duas missões, uma em abril, onde o secretário executivo vai fazer a primeira incursão, junto com técnicos do Ministério da Agricultura. Aí, já na sequência, em maio, eu farei uma outra mais prolongada, em torno de 20 dias, 20 e poucos dias, a viagem estamos programando, e nós vamos passar pela Europa, aliás, voltando pela Europa, vamos passar nos Emirados Árabes, vamos passar pela Arábia Saudita e vamos à Ásia, China, os países ali ao redor, onde nós temos um bom comércio com eles. Então, a ideia é ir lá. E, obviamente, eu não posso deixar de ser transparente lá fora, como eu estou sendo aqui dentro. Todo o problema que nós estamos vivendo, ele é um problema de comunicação, quando do lançamento da narrativa da operação. O presidente Michel Temer também anunciou, durante o evento, a liberação de um bilhão de reais em crédito para pecuaristas que estejam em dificuldade de comercializar a produção. O dinheiro será colocado à disposição pelo Banco do Brasil. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.